Olá, eu sou Silvia e esse é o meu canal Pecunha Million Crochê. Sejam todos bem-vindos. Hoje, nós vamos fazer esse modelo. Ele esteve exposto pra votação e ficou em segundo lugar. O que ficou em primeiro lugar foi o vestido dourado. Eu já fiz o passo a passo, já está no canal, que é esse. Já fizemos esse vestido, que é o vestido dourado. Na votação, ele ficou em primeiro lugar. E hoje, então, vamos fazer o segundo mais votado, que foi esse azul. É um vestido curto, bem simples, todo em ponto V, muito fácil também, muito fácil de fazer. Modelado no corpinho da boneca, como sempre, como todos os que eu faço. E um vestido bem simples, mas muito bonito. Mas antes de iniciar, peço a você que se inscreva no canal, que marque o seu gostei, se você gosta dos meus vídeos. Comente, deixe o seu comentário, diga o que você achou do modelo e compartilhe em suas redes sociais. Vamos lá, então. Hoje eu vou usar a linha Cléa 1000, tex 151 e a cor é 6085. E a agulha de 1,75 milímetros. É a número zero. Chegando ao final, então, nós vamos fechar a nossa roupinha. Fazendo um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha das três correntes do início da carreira. Assim, fechando aqui o nosso vestido. Já deixando uma abertura aqui atrás. Agora, vamos fazer pontos baixíssimos até chegar ao centro do meu V. Dois pontos baixíssimos, um em cada ponto. E um ponto baixíssimo dentro do arco do meu V. Faço aqui outra carreira com Vs em cada V, outro V com dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. No total, são sete pontos Vs. E agora, não temos mais aquele ponto alto que tínhamos no início e no final da carreira. Porque esse ponto alto era apenas pra deixar uma borda reta aqui na abertura do nosso vestido. Agora, não precisamos mais. Nós já estamos na saia do vestido. Então, aqui, essa carreira é bem simples. É só fazer um ponto V em cada ponto V. No total, são sete. Então, vou fazer as minhas, você faz as suas, e a gente se encontra já, até chegar aqui. Cheguei ao final da décima carreira. Fiz sete pontos Vs. E agora, vou fechar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Nós não temos mais aquele ponto alto. Agora, vamos ter apenas pontos Vs. Vou passar para o centro do próximo V com ponto baixíssimo. Ficando aqui. Vou fazer outro ponto V com dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. E entre um V e outro, aqui nesse espaço, eu vou fazer um V simples. Vamos dobrar o número de Vs. Mas, nessa carreira, vamos primeiro aumentar com ponto V simples. Então, um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Passo para o próximo V e faço um V com dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Passo para o próximo V com dois pontos altos. E entre um e outro, um V simples. Duas correntes e outro ponto alto. Então, vamos fazer isso por toda a carreira. Sempre colocando um V simples entre um V e outro. Onde eu tenho entre um V e outro, eu faço um V simples. E Vs em cada V. Chegando ao final, não vamos esquecer que aqui, entre um e outro, entre o primeiro e o último, temos um V simples. Então, faço um ponto alto, duas correntes e um ponto alto aqui, no mesmo lugar. E termino com um ponto baixíssimo, juntando o final com o início da carreira. Vamos, então, entrar no nosso, no centro do nosso próximo V. Vamos fazer agora, em cada V, outro V. Com dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Agora, vai ser uma carreira com 14 Vs, todos iguais. Todos com dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Todos com dois pontos altos, todos iguais. Onde eu tenho um V simples, eu vou fazer um V também com dois pontos altos. Aqui no V simples, eu faço um V com dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Vão ser todos iguais, no total são 14 Vs. Nós tínhamos sete e dobramos o número de Vs. Agora, nós temos 14 Vs. Então, vamos fazer isso ao longo de toda a carreira. Em cada V, outro V, exatamente igual, com dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Inclusive, nos Vs simples. Vamos fazer, então, até chegar aqui. Agora, vamos fazer da 13ª até a 17ª carreira, todas iguais. Todas iguais, em cada V, outro V. Com dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Até, ou até atingir o comprimento que você quer. O meu vestidinho, ele vai ter esse comprimento. Então, vou fazer mais cinco carreiras, exatamente iguais. Cinco carreiras, todas iguais. Até chegar aqui cinco vezes. Fiz cinco carreiras iguais. Terminei a 17ª carreira. E agora, vamos para a 18ª. Nosso vestidinho está quase pronto. Vamos fazer uma última carreira aqui na parte de baixo da saia. Aqui mesmo onde eu estou, faço uma corrente e no mesmo ponto faço um ponto baixo. baixo. Faço uma, duas, três, quatro correntes. Passo para o centro do V e faço um ponto baixo. baixo. Faço uma, duas, três, quatro correntes. Passo para o primeiro ponto do próximo V, pulo esses dois e no próximo eu faço um ponto baixo. baixo. Faço uma, duas, três, quatro correntes. No centro do meu V, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Pulo os dois pontos, no terceiro faço um ponto baixo. baixo. Vou fazer isso em toda a minha carreira. Sempre fazendo quatro correntes e um ponto baixo no centro do meu V e quatro correntes e um ponto baixo no primeiro ponto do V seguinte. colando esses dois e no próximo, que é o primeiro do meu próximo V, eu faço mais um ponto baixo. Vamos fazer isso até o final da carreira. E eu volto já. Então, vamos fazer em toda a volta. Chegando ao final da carreira, vamos prender com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fizemos. Encerrando a carreira e encerrando aqui a parte de baixo do nosso vestido. Fica terminada a parte de baixo. O nosso vestidinho está a só. Agora, vamos fazer as mangas. As mangas são iguais. Nós vamos fazer uma aqui, vou fazer uma mostrando aqui no vídeo e a outra você faz sozinho porque é igual. Eu vou prender meu filho aqui. Veja que aqui eu tenho, eu tenho o centro de um V, aqui é o centro aqui eu tenho um V e aqui eu tenho outro. Nós vamos trabalhar aqui e aqui. Então, vou prender aqui atrás nesse espaço, vou prender aqui o meu fio. Vou fazer aqui três correntes, vou voltar para o mesmo lugar que é esse espaço aqui e vou fazer mais um ponto alto. Vou fazer aqui um ponto alto. duas correntes e no mesmo lugar eu faço dois pontos altos formando um V. Agora, vou passar para esse outro espaço aqui e vou fazer outro V. Pegando aqui, pegando aqui. dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. A única parte mais difícil é isso aqui, é você identificar esses dois espaços. Porque depois disso, é só você vir para o próximo V e fazer outro V. exatamente igual, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. No próximo, você faz a mesma coisa. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. E junta com um ponto baixíssimo aqui no início da carreira, na terceira correntinha. Passo para o centro do próximo V e faz cinco carreiras iguais. Então, já fiz uma, vou fazer mais quatro carreiras iguais. Todos iguais, são quatro pontos Vs, um em cada um. A partir daqui, não tem mais dificuldade, é só seguir fazendo no V em cada V. Em cada V você vai fazer outro, são quatro no total. E você vai fazer quatro vezes, são quatro carreiras. No total, serão cinco. Nós já fizemos uma. Vamos fazer mais quatro carreiras iguais. Quatro carreiras. E eu volto já. Terminei as cinco carreiras. Você pode fazer mais compridas. Se quiser, eu vou fazer com apenas cinco carreiras. E agora, vou fazer uma carreira com o mesmo acabamento que eu fiz na saia. Vou fazer aqui mesmo onde eu estou, um ponto baixo. E vou fazer três correntes. E um ponto baixo aqui, aqui no centro do meu V. Vou fazer três correntes. Pulo os dois pontos e passo para o terceiro. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Passo para o centro. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Pulo os dois. Faço um ponto baixo no topo do próximo ponto. Do mesmo modo como fizemos na saia. Só a diferença é que aqui nós vamos usar apenas três correntinhas. Lá na saia fizemos com quatro correntes. Aqui vamos fazer com apenas três, porque a manga é pequena. Três correntes e juntamos aqui no final com um ponto baixíssimo. Vamos encerrar. Agora você vai fazer a outra manga exatamente igual. Lembrando que você vai trabalhar nesses dois arcos aqui. Na metade desse arco aqui, um V aqui e um V aqui. E os outros dois aqui. São quatro vezes na manga. antes de fazer a minha outra manga, eu vou mostrar como fazer a borda aqui na abertura. É bem simples, com pontos baixos só para dar um acabamento aqui. Vamos pegar nossa roupinha assim né, desse modo. Aqui, bem aqui, eu tenho a corrente inicial, onde nós começamos o nosso trabalho. Ela vem até aqui. Então, aqui, nós temos, logo depois desse ponto, onde nós fizemos esse V, nós temos uma correntinha. Vamos iniciar aqui. Essa correntinha aqui é a base do primeiro ponto alto. Então, nós vamos iniciar aqui. Vamos prender com ponto baixíssimo. Prendendo o nosso fio aqui. Vou fazer uma corrente, e no mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo. Vou trabalhar com pontos baixos aqui, nessa, toda essa lateral. Eu vou pegar o ponto alto. Aqui, nós temos correntes e pontos altos. Onde eu tenho ponto alto, eu pego ponto alto e faço um ponto baixo. Na união entre os pontos, eu faço um ponto baixo. No ponto alto, pego ponto alto. Na união entre os pontos, um ponto baixo. E vou fazendo isso até chegar aqui. Até chegar aqui nesse ponto. Sempre fazendo um ponto baixo. Pegando um ponto e um aqui na união entre eles. Aí, pego ponto, faço um ponto baixo. Até chegar aqui embaixo. Chegando aqui no último ponto, vamos passar direto para o próximo ponto. E vamos fazer um ponto baixo. E vamos seguir do mesmo modo como fizemos do outro lado. Na união entre os pontos, eu faço um ponto baixo. Pegando o ponto, eu faço um ponto baixo. Até chegar lá em cima. Até chegar aqui. Quando chegar aqui, no ponto alto, no último ponto, a gente vai fazer uma alcinha para colocar um botãozinho aqui. Como eu fiz aqui, eu coloquei um botãozinho e aqui uma alcinha para abotoar o botão. Então, aqui, como meu botão é pequeno, eu vou fazer três correntinhas. É suficiente. Dependendo do tamanho do seu botão, você vai fazer maior ou menor. Depende do tamanho do seu botão e do seu ponto. Claro, se o seu ponto for muito grande, então, você pode fazer menos correntes. Eu vou fazer três correntinhas e vou passar para cá um ponto antes do meu ver aqui, aqui nessa correntinha, e vou fazer um ponto baixo. Criando aqui uma alcinha para abotoar o meu botão. Aqui em cima, eu vou fazer como eu fiz aqui embaixo, arcos de três, como eu fiz aqui na manga, arcos de três correntes. Então, faço uma, duas, três correntes, passo para o próximo espaço e faço um ponto baixo. Três correntes, passo para o próximo arco e faço um ponto baixo. Vou fazer isso em toda a volta da minha gola. Três correntes e um ponto baixo no espaço que fica entre os vês. Assim. Três correntes e um ponto baixo. Três correntes e um ponto baixo. Três correntes e um ponto baixo aqui, três correntes e um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que fiz. Um ponto baixíssimo, uma correntinha e vou encerrar. Agora, eu vou fazer a minha outra manga, que trago o meu vestido pronto. Pra que você não tenha dúvida, eu decidi voltar e fazer apenas o início da segunda manga. Então, eu vou prender o meu fio aqui, veja, eu tenho aqui um V e aqui eu tenho outro V. São dois vezes, um preso ao outro pelo arco. Aqui eu tenho um ponto. Então, vou prender aqui atrás primeiro. Vou prender nesse de trás, bem aqui. E vou, vou prender aqui com ponto baixíssimo, fazer três correntes e fazer um V aqui. Duas correntes e dois pontos altos no mesmo lugar, aqui nesse arco. Passo para o próximo V e faço outro V. Com dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. No próximo V faço outro V. E por fim, faço um V aqui nesse meio arco, que é o último V da minha carreira. E prendo com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente do início. E termino a minha manga fazendo mais cinco carreiras iguais e aquele acabamento com três correntes e ponto baixo. Então, termino o seu, vou terminar o meu e já já eu volto. Pronto, fiz a outra manga. Agora, só falta, só falta esconder os fios e costurar o botão. E está pronto o nosso vestidinho. Pronto. Nosso vestidinho fica pronto. Espero que você tenha gostado. Peço que se inscreva no canal. Que curta o vídeo. Deixe seu gostei no vídeo. Faça o seu comentário e compartilhe em suas redes sociais. E até o próximo tutorial. Beijo. E até o próximo tutorial.